Fala galerinha do canal Adriano de Londres, eu vou trazer pra vocês uma coisa incrível Uma coisa maravilhosa, pra quem gosta da Sony É sonista que nem eu, vai amar, eu me arrepiei quando eu vi Que é a demo do Playstation 5 Cara, eu não sei muito termos técnicos, tudo assim Eu não sou muito fissurado em números, em coisinhas detalhadinhas Sabe, de como vai ser a programação e tudo mais, isso eu deixo pra quem é a galera mais nerd Que é fissurada nisso, eu sou mais assim, na prática, no real E o que eu vi, me impressionou O que eles mandaram é sobre Unreal Engine 5 Quem não sabe o que é Unreal Engine Unreal Engine na verdade é, como posso explicar Na verdade é o software que fabrica o jogo, que cria o gráfico do jogo Já há algum tempo atrás, quando eu era professor de informática Que eu acabei dando aula de Unreal Engine Na verdade era Unreal Engine 4, não era o 5 E a Sony lançou esse pack demo Que na verdade o pack demo é o que? Ele não é um jogo de verdade Ele é, pelo menos, não anunciaram como sendo um jogo Ele anunciaram como sendo só um pack de demonstração Mostrando todo o poder e a potência do Playstation 5 Então pode ser que nem todos os jogos saiam tão bonitos assim Mas, digamos assim, eles lançaram esse pack pra mostrar todo o poder de gráfico Todo o poder de geração de gráfico do Playstation 5, certo? Tem muito detalhe esse game Esse game foi rodado em tempo real no Playstation Então ele não foi renderizado, não teve tempo de renderização Ele vai gerando gráfico e renderizando enquanto você está jogando Então, meu, isso é muito massa, isso é muito top Enfim, eu vou deixar aqui a gameplay rolando aqui pra vocês Espero que vocês se divirtam, se inscrevam no canal Deixem seu joinha, deixem seu comentário e compartilhem com os amigos Porque, meu, tá foda Não tem outra palavra Tá muito, muito, muito top Compensa muito ver, certo? Valeu, falou E curta a gameplay Muito do que você vê foi construído com as recursos de Quixel Megascan Mas, em vez de usar as versões de jogo Nós usamos as versões cinemáticas Que normalmente só seriam usadas em filme São cerca de um milhão de triângulos cada vez E, graças ao textura virtual Eles também usam texturas de 8K Texturas, as well Nanite can render an insane number of triangles Very quickly There are over a billion triangles of source geometry In each frame That Nanite crunches down losslessly To around 20 million drawn triangles What does that many triangles look like? This isn't noise These are the triangles, each a different color Most are so small that they look like noise Nanite achieves detail down to the pixel Which means triangles are often the size of pixels This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well And Nanite can do that too Speaking of lighting All of the lighting in this demo is completely dynamic With the power of lumen That even includes multi-bounce global illumination No light maps No baking here Without GI All of that beautiful lighting is gone With lumen enabled We can move the light and the bounce changes instantly Okay, let's keep going We've made some great additions to our audio system as well Convolution reverb allows us to measure reverberation characteristics of real spaces Like actual caves that we sampled And reproduce them in virtual spaces Sound field rendering allows us to record and playback spatialized audio All of this adds up to a more immersive experience This swarm of bats was created with our Niagara effects system Particles in Niagara can now talk to one another And understand their environment like never before We've also added a ton of new functionality To run fluid simulations Like you see in the water below The demo runs on our chaos physics system Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of the falling rocks And the cloth of her scarf Now that the environment is so complex We've needed to greatly improve our animation systems to adapt We've added predictive foot placement and motion warping Which dynamically modifies IK and body position to look more natural For the character to more realistically interact with the environment We've added the ability to trigger seamless contextual animation events Like her hand on the door That's promising Dynamic GI is amazing Not just for speeding up iteration But also for its impact on gameplay Any light source can move while still having beautiful bounce lighting Dynamic illumination means specular as well Which you can see on all the metal surfaces You can even see the Niagara-powered bugs reacting to the light Lumen not only reacts to moving light sources Remember we mentioned high poly assets? This statue is imported directly from ZBrush And has more than 33 million triangles No baking of normal maps No authored LODs And we can do more than a single statue There are nearly 500 of that exact statue At the same detail level placed in this room For a total of over 16 billion triangles from statues alone Over this entire demo There are hundreds of billions of triangles So with Manite you have limitless geometry And with Lumen you have fully dynamic lighting And global illumination All running on a PlayStation 5 All running on a PlayStation 5 There's not much time left And this doesn't need to be constrained to small rooms It can stretch all the way to the horizon The portal is open Don't fail me now Don't fail me now I get angry I get angry É hora de ver o que está próximo. É hora de ver o que está próximo. É hora de ver o que está próximo.